Como você começou? Natal, né? Sejam bem-vindos ao Natal. Eu fazia faculdade de Engenharia de Computação e eu entrei na Engenharia de Computação porque um dia eu acendi um LED e achei que seria muito legal ser acendedora de LEDs profissional. Aí eu decidi escolher um curso que tivesse a ver com acender LEDs e daí eu encontrei a Engenharia de Computação e achei que faria muito sentido. Porque quando eu fui na palestra do curso de Engenharia de Computação os veteranos fizeram um Mega Drive emulado e daí na minha cabeça ficou o seguinte, nossa que legal uma faculdade pra eu fazer videogames e acender LEDs, é tudo que eu preciso é tudo que eu quero eu vou aprender a construir videogames e vou acender LEDs muito bom, comecei a fazer o curso e descobri que não era isso, né? Bati com a cara na parede mas tudo bem, eu aprendi muita coisa que eu tava me interessando muito que eu tava gostando muito então foi diferente do que eu imaginei que seria mas também foi muito legal então também foi positivo. Quando eu tava quase finalizando a graduação eu comecei um canal no YouTube que se chamava Laboratório da Júlia onde eu compartilhava um pouquinho do meu dia a dia sendo estudante de Engenharia de Computação eu tava no oitavo período e lá se você puxar ali o meu canal hoje o meu canal se chama Julia Labs e tem lá os vídeos ainda de momentos meus na graduação fazendo meu TCC e esse tipo de coisa na faculdade eu logo assim que eu comecei a ter algumas matérias de eletrônica eu já me identifiquei muito com essa parte eu gostei muito quando eu falo me identificar, gente não quer dizer que eu era boa nessas matérias não eu quase reprovei em todas as matérias que envolviam eletrônico eu quase reprovei em todas elas mas eu achava muito legal eu gostava muito eu gostava muito do fato de que eu conseguia construir uma lógica com componentes eletrônicos eu me dedicava muito nos trabalhos porque eu queria sempre fazer um negócio assim bem legal porque eu realmente tava curtindo aprender por mais que tava bem difícil ainda assim eram matérias que eu gostava muito quando eu tava quase acabando a graduação eu comecei a empreender junto com um ex-colega meu de faculdade ele já tinha uma ideia que ele queria transformar em negócio e tinha uma parte de hardware bem intensa pra ser feita e ele precisava de alguém pra desenvolver aí unimos forças eu entrei como sócia na empresa e comecei a trilhar ali tentar adquirir conhecimentos de desenvolvimento e fabricação porque a gente queria lançar esse produto e daí foi um processo bem difícil assim, doloroso foi logo que eu finalizei a graduação no ano seguinte começou a pandemia então antes a gente desenvolvia muito dentro do laboratório da faculdade a gente já não pôde mais fazer isso a gente tinha o auxílio também de uma empresa aqui da cidade que tinha uma fábrica tipo uma mini fábrica assim pra produzir hardware e daí a gente conseguiu fazer algumas unidades com eles mas logo depois quando entrou a pandemia a gente não conseguiu mais frequentar esse espaço e daí eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento de hardware de tentar fazer a nossa primeira versão nosso primeiro lote de placas sendo desenvolvidas por nós porque ele tinha contratado um serviço que fez um resultado muito ruim entregou placas que não funcionavam e daí pra gente não gastar mais todo o dinheiro da empresa que a gente já tinha gastado eu comecei a estudar pra tentar a gente fazer e daí foi onde eu comecei a trilhar todos esses conhecimentos eu conheci a PCBWay nessa época eu comecei a aprender a desenvolver hardware eu já tinha feito alguns trabalhos de faculdade fazendo placas porque eu era bem metidinha eu queria conseguir fazer então eu fazia os projetos mas eu fazia com aquele processo bem manual sabe? de percoloreto de ferro esse tipo de coisa pra tentar fazer as placas mas daí a gente precisava de um hardware realmente profissional um hardware realmente uma cara de produto então daí foi onde eu conheci a PCBWay comecei a fazer meus produtos lá e começamos fazendo o primeiro lote eu fiz um projeto todo errado sem pele em cabeça esqueci trilha fiz lógica errada foi um caos a gente teve que corrigir os projetos mandar fabricar de novo e daí a gente decidiu fazer uma campanha de lançamento desse produto e a gente conseguiu vender 120 unidades eu acho no nosso lançamento a nossa meta era fazer 100 unidades então a gente conseguiu bater a meta de lançamento foi bem legal aí teve mais um probleminha porque a gente vendeu 120 unidades mas a gente tinha que fabricar 120 unidades então bem-vindos a essa bancada aqui onde eu fiquei soldando e assim 120 unidades do produto gente cada produto tinha 15 15 placas 12 placas cada produto tinha 12 placas e alguns acessórios então façam as contas aí da quantidade de PCB que eu tive que soldar a mão bem-vindos a essa bancada e bem-vindos a Júlia se intoxicando com o estânio então foi um processo assim bem intenso de soldo também documentei isso no canal e foi bem manual mesmo montar o produto aí depois como o produto começou a a sair né depois do 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 lançamento aí eu comecei a estudar um pouco de como o que seria para uma fábrica produzir esse produto que foi onde também esbarrei em alguns serviços da PCBWay que faz o PCB-A que é o PCB Assembly e daí comecei a aprender a fazer os arquivos de fabricação também para o PCB Assembly e essas documentações gente foram assistindo vídeos no YouTube lendo documentação de fábrica e documentação de componente eletrônico então por exemplo eu quero saber como fazer um PCB Assembly vai no site da PCBWay por exemplo que é uma fábrica vê como que eles precisam que os arquivos estejam organizados lá tem instrução as instruções são em inglês mas tem instrução de como que eles precisam receber os arquivos é claro que uma primeira vez que eu mandei os arquivos os arquivos não estavam certos mas daí eles mandam e-mail de volta te pedindo correção daí você pode perguntar lá como fazer e tudo mais eles tem modelos exemplos então isso foi para desenvolver o PCB isso foi para desenvolver o o arquivo do chamado BoomList que é esse arquivo de montagem depois também tem uma fábrica aqui em Santa Catarina que a gente conseguiu ir visitar essa fábrica que é uma fábrica de montagem de hardware também e daí a gente conseguiu alinhar os nossos produtos para serem montados com eles então eu fiquei sempre à frente dessa parte de cuidar do hardware da empresa então eu aprendi como a fábrica funciona como eles precisam receber os arquivos quais as instruções que a gente precisa dar para o produto sair correto depois a parte de avaliação também correção teste então foi uma coisa bem prática assim a gente precisava desenvolver o produto e eu estava à frente dessa parte do produto mesmo fabricação e desenvolvimento e depois a gente começou a fabricar mais alguns lotes mas daí a empresa já não fazia mais sentido para mim continuar não estava mais alinhado com o que eu gostaria de fazer da minha vida então eu saí da sociedade a empresa continuou e daí eu comecei a trabalhar puramente com produção de conteúdo para a internet eu já trabalhava com produção de conteúdo desde 2017 quando eu estava lá na graduação então durante todo esse processo vocês voltarem os vídeos no YouTube sempre tem vídeo sobre todas essas épocas que eu estou contando para vocês então tem vídeo do nosso primeiro lote de fabricação tem vídeo de eu montando na bancada tem vídeo do meu primeiro protótipo tem vídeo do protótipo errado tem vídeo de tudo tudo foi documentado mas daí em 2020 acho que foi 2020 não, 2021 final de 2021 eu saí da empresa e comecei a fazer só produção de conteúdo e daí focar na minha empresa de produção de conteúdo e agora recentemente em 2024 no meio de 2024 eu abri uma nova loja com novos produtos e agora produtos desenvolvidos e fabricados apenas por mim e daí são esses produtos que você está vendo aqui o Flor de Sakura o PCB Ruler que é um nossa isso aqui é uma salvação na minha vida que é um gabarito de componentes eletrônicos que me ajudam no desenvolvimento dos projetos está vendo? Julia Labs é ela a bonita e daí eu estou evoluindo aos poucos lançando novos produtos desenvolvendo nossos produtos porque desde que eu saí da graduação por aqui tanto em live quanto nos vídeos do YouTube eu sempre compartilhei projetos que eu estava desenvolvendo daí agora a minha ideia é fazer projetos que consigam virar produtos eventualmente então alguns projetos que eu já desenvolvi agora eu estou nesse processo de tentar transformar eles em produto usando os conhecimentos que eu já tenho e também aprendendo coisas novas porque cada projeto tem sua particularidade e lançando desenvolvendo coisas novas fazendo produtos temáticos produtos por exemplo a gente teve agora de Halloween tivemos algumas placas de Halloween que foram esses gatinhos aqui olha que lindinho e olha que lindinho